Música Música Viu que mora no mar, sorriu, 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 sorriu Música Viu que mora no mar, sorriu, meu rio é que é só Viva as corzes, las de goreiras, e já vi o sol Viu, sé que jásea, salve tu, sorriu, sorriu, sorriu Música Que é dourado, quase que ontem, e alegre, por nós Música Viu a mar, eterno se fazer no ar Cobreu o rio, amarrou tu o ar Música Amém. Amém. Amém.